11h54, Julieta Câmara tá chegando aí com um recado especial pra você de casa. Olá Amaral, olá pra você que acompanha a TV em Tempo. Sua vida está precisando de mais força e garra. O Amazonas da Sorte tem uma sugestão muito legal pra você, acompanhe. Domingo, o Amazonas da Sorte traz um quarto prêmio de força e garra. Neste domingo você pode ganhar uma Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel. Uma Amarok só no quarto prêmio. Uma Amarok. Comprando você serve o direito de resgate a casa vida e ações sociais. Força e garra é com o Amazonas da Sorte. Com apenas 5 reais você pode ganhar uma Amarok Cabine Dupla. É uma Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel só no quarto prêmio. Ainda tem muito dinheiro nos três primeiros prêmios. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Eita coisa boa, só no quarto prêmio tem uma picape Amarok Cabine Dupla Turbo Diesel. É um carro pra você que curte passeios pela nossa cidade. Mas também não abre mão de fazer aquelas viagens pelo nosso interior. Uma Amarok só no quarto prêmio. E você pode ainda ganhar 8.300 reais no primeiro, segundo e terceiro prêmios. Atenção, hein? É muito importante que ao pegar e selar seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Se tiver qualquer dúvida quanto aos surteios ou até mesmo quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 4020 3871. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui, Amaral. 11 horas e 56 minutos, direto para a Zona Leste com Tatiana Sobreira e a denúncia da comunidade na tela do Agora. Tatiana, é com você. Tá certo, Amaral? Vem comigo aqui. No São José dos Campos, a gente vai contar aqui na tela do Agora como é que essas pessoas convivem há mais de 20 anos com uma infraestrutura, entre aspas, segundo o distrito daqui, distrito de obras, isso daqui já tá solucionado. Solucionado? Olha o descaso. Mas o seu Sebastião, vamos entrar aqui na casa do seu Sebastião pra contar como é que é conviver assim, olha. Ele colocou isso aqui, olha. Uma barricada pra poder a casa dele não cair. Seu Sebastião, posso entrar? Prende o cachorro aí, seu Sebastião. Vem a cá, seu Sebastião, por favor. Agradecer até aos comunitários daqui, a denúncia da comunidade. Vem aqui comigo, seu Sebastião. 17 anos morando aqui, seu Sebastião? 17 anos, nessa bruta. Mas o seu Sebastião se move aqui, como é que fica? Vai começar já uns tempos atrás, de uns 15 anos, Já morreu até criança daqui. Caiu bem aqui, onde é essa ponte, era um terreno, antes de escavar. Mostra aí, Franklin. O local que o senhor se relata é toda essa área aqui, que fica a sua casa aqui, né? Era, justamente. A minha casa era nessa seca, como eu estou dizendo aqui, era o esteio que foi desmanchado, que era de madeira. E agora, essa seca é onde a casa vinha. Aí eu desbarrancou, aí chegou nessa situação... Vamos subir aqui, com sua licença. A senhora está entendendo como é que é a situação nossa? Minha e dos vizinhos também. Essa situação nossa é completa aqui. Então o senhor dorme, acorda e não sabe que se aconteceu uma chuva aqui, ou o senhor não sabe que se acorda vivo? É, se acontecer um pé d'água mesmo que vinha, vinha mesmo chuva pesada mesmo. Agora, agora, já facilitou mais um pouco que o menino aqui, meu vizinho aqui, ao lateral, já fez um baldame. Eu já não fiz um baldame. Vem cá, me fale o que é um baldame, seu Sebastião, que pela minha ignorância, o senhor ri, né? O senhor ri, mas explique para nós aí. Vem, saia mais um pouquinho para o Franklin passar. O baldame é a barreira, igual fosse um hip-hop, que um chama hip-hop. Porque o hip-hop aqui não existe. Não existe, só promessa. Amaral, de promessa em promessa, nem o santo conseguiu viver. Aqui não tem santo que viva, né, seu Sebastião? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, Amaral. Nós vamos entrar, adentrar aqui dentro, conhecer um pouco mais também, feito, seu Sebastião, a história das pessoas aqui no local. Retorno com você, daí do estúdio, Amaral. Tatiana, de promessa em promessa, só vive o santo do pau oco. Esse aí vive que é uma beleza. Mas a gente vai fazer uma pausa agora, para a propaganda eleitoral gratuita. Eu deixo vocês com essas imagens aqui. Depois do intervalo de 50 minutos, a gente volta destacando ainda mais os problemas de quem mora em situação precária na Zona Leste de Manaus. Até já!